O presidente da Câmara de Vereadores, Dr. Lauro Lopes, fala sobre as acusações levantadas pelo prefeito Luizão e ressalta que o rito realizado pela Câmara de Vereadores precisa se respeitar uma ordem para que cada projeto seja tramitado. Ele chega no protocolo, ao despacho para o técnico legislativo fazer a autuação dele para dizer que ele tem origem, chegou do executivo, aí ele caminha dentro do poder legislativo. E nesse momento, após o técnico fazer a autuação do processo, com a numeração do processo legislativo, ele é encaminhado para a primeira sessão, primeira sessão para fazer a leitura da matéria. Quando se lê a matéria, dá publicidade para os vereadores, que chegou uma matéria do executivo em data tal, e aquela matéria, a partir da sua leitura, ela faz o encaminhamento e a tramitação no poder legislativo. O que ocorre nessa questão que foi citado, a matéria foi lida, e depois de lida a matéria, ela passa para, primeiramente, o jurídico da casa, ele emite parecer favorável ou não favorável, pede a juntada de um ou outro documento, se for o caso do projeto, e, posteriormente, a análise e o parecer do jurídico é encaminhado às comissões. Aí tem três comissões aqui, a comissão de Constituição e Justiça, a comissão de Orçamento e a comissão de Saúde e Educação, onde aí cada uma absorve outras atividades dentro dessas comissões. Falei os principais pontos de cada comissão. Posterior, a tramitação nas comissões, aonde os oito vereadores que fazem parte das comissões, que, na condição de presidente, nós não fazemos parte das comissões, é uma ação do colegiado da casa, eles fazem a análise, se o projeto encontra-se regular, eles dão o ok favorável, se está regular, ou o contrário, se não está regular. Posterior a essa fase, são três vereadores que votam, tendo um voto divergente e um voto favorável, assim mesmo ele vai para o plenário após a certificação do técnico legislativo, dizendo que o projeto está apto a ser pautado em plenário. Quando o técnico legislativo fala que o projeto está apto a ser pautado, isso quer dizer o quê? Que correu o rito do jurídico, correu o rito das comissões, e, posteriormente, ele está apto a ser levado à votação pelo presidente do poder, que aí, no caso, a responsabilidade e a tramitação de fazer a pauta, de qual projeto que vai para a pauta, é a atividade do presidente. E aqui dizer claramente à comunidade rolimorense, que quando nós temos projetos aptos à votação em plenário, não fica nenhuma sessão sem ir. Primeiro ponto, não fica nenhum projeto represado aqui, na condição de presidente, que estou segurando o projeto A, B ou C, que isso não é meu feitio, isso pode acompanhar em todas as transmissões, e nós procuramos, muitas vezes, que o Executivo acaba remetendo projetos em cima, na proximidade da nossa sessão, e todos os projetos que chegam antes do horário da nossa sessão, nós já fazemos questão que o técnico legislativo já leve esse projeto que chega do Executivo para fazer a leitura, para ganhar uma semana, porque, enquanto ele não for lido, ele não pode ser tramitado na casa. O presidente fala sobre o caso do projeto Criança Feliz, citado pelo prefeito, onde, segundo o mesmo, existem recursos que estão sendo prejudicados pelo legislativo. Doutor Lauro diz que esse projeto já teve até o recurso liberado para a Prefeitura. Esse projeto Criança Feliz, ele é um projeto que foi disponibilizado o valor de R$ 195 mil. Esse projeto chegou no dia 9 de março de 2020, e ele foi votado pelo Poder Legislativo, aí o prefeito, ele acha que está equivocado com relação à abertura de crédito. Ele foi votado, correu todo o trâmite, ele foi liberado no próprio mês de março. Então, menos de 30 dias, ele já teve a disponibilidade financeira para usar o recurso. Ele falou que tem recurso que está inviabilizado porque não foi votado. Eu acredito que ele está equivocado com relação a isso. Doutor Lauro diz que junto ao projeto Criança Feliz, foi encaminhado um projeto para criação de cargo e reajuste financeiro de cargos, onde todos os vereadores rejeitaram tal projeto. Esse projeto da criação de cargo, esse projeto, ele não foi, não caminhou para frente. Por quê? Por duas razões. Uma, que há uma, em razão dessas questões da pandemia que se aproximou, teve uma determinação tanto do Ministério Público como do Tribunal de Contas, que devia ter cuidado com relação à criação de cargos no município. Que os cargos que tinham, eles poderiam ser alterados dentro da sua necessidade, mas não poderia criar novos cargos. Feito isso, não houve, pelo entendimento tanto do jurídico como base nisso, e também em razão da própria pandemia que daí já se avizinhava, que foi pelas comissões rejeitado. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o projeto tramitou, foi autuado, passou pelo jurídico e chegou nas comissões. O projeto foi rejeitado no dia 6 de abril de 2020, rejeitado pelas comissões. Isso quer dizer que nenhum vereador votou para que o projeto fosse aprovado. Entendeu? Nenhum vereador. E aqui eu quero deixar bem claro e para a sociedade rolimorense, que aqui os vereadores que votaram pela rejeição de cargos foram os vereadores Wander Nogueira, os vereadores Renato Morar e o vereador Alisson, na primeira comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça, Redação e Cidadania. Segundo o presidente, não existe projeto represado, a não ser os que estão irregulares, e que ele, ocupando o lugar de presidente da Câmara, age de maneira imparcial. Os projetos, não há nenhum projeto represado aqui regular para a votação. Nós temos que deixar bem claro. Não há e não existe, em nenhum momento, esse poder segurou qualquer projeto. Até porque é só acompanhar as nossas votações, a atuação, nós nunca seguramos nenhum projeto. O projeto está regular, apto, com toda a documentação. Passou-se nas comissões, ele vem para a votação. É o compromisso e o respeito que nós, enquanto presidente, temos com o município e com a população. Então, a gente causa muita estranheza essa fala do prefeito, esse ataque à minha pessoa, enquanto presidente do Poder Legislativo, e também a alguns vereadores, que ele acabou nominando aqueles vereadores que ele citou que estão ajudando ele. e a gente verifica que há um desentendimento na fala que o prefeito fala e com relação à condução dos projetos, que, inclusive, os vereadores que ele fala que estão ajudando, votaram contra a criação de cargo.